Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com o Marco Antônio Mayuri Miranda sobre o livro Atos Mediúnicos, que é um livro ditado pelo Espírito Nathanael. Mas antes de nós retomarmos aqui a nossa conversa com o Marco, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. Se você tem, de alguma forma, vontade de ajudar a que essa doutrina chegue com mais facilidade, com melhor qualidade a lugares distantes, a pessoas que não têm como nós a bênção do esclarecimento, do conforto, do consolo, da orientação, junte-se a nós, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38. Quando nós colaboramos para um mundo melhor, nós nos felicitamos e felicitamos aqueles que estão à nossa volta. 0800 12 18 38. Bom, Marco, vamos continuar falando desse livro. Vamos lá. Atos Mediúnicos, que fala de médium, fala de mediunidade, fala desse nosso dia a dia, do médium, como ele se comporta. É interessante que você fala de não interferir no seu dia a dia, essa tarefa, porque há quem tem ainda receio de que a mediunidade possa interferir no dia a dia. A maioria das manifestações mediúnicas, dos tipos de mediunidade, são de provas. Existe a mediunidade de provas e a mediunidade natural. A mediunidade de provas, quando estudada, bem disciplinada, bem orientada, ela pode se tornar uma mediunidade muito agradável. E a mediunidade não deve interferir no dia a dia do médium, ou seja, não deve atrapalhar o seu convívio familiar, os seus estudos, o seu trabalho. Isso que é uma das coisas de disciplinar a mediunidade é isso. Apesar de o médium ser médium o dia todo, o tempo inteiro, não é isso? Pois é, mas ele tem aquele dia, aquela hora apropriada, porque os espíritos também precisam saber utilizar o aparelho mediúnico, que é o médium. Sim. Eles precisam também se adequar à vida do médium. Se está atrapalhando é porque tem alguma coisa errada. Então, e o médium, por conta de receber a influência dos amigos espirituais, por exemplo, nós estamos aqui falando hoje de um livro que foi ditado por um espírito, por espírito Nathanael. Isso tira a responsabilidade do médium de estudar? Porque, aparentemente, o espírito dito e você escreve, não é isso? Não é bem assim, né, Mário? Para se receber uma obra é necessária uma sintonia, não é? E a sintonia é sempre construída gradativamente com a melhora moral do indivíduo, não é? Sim. À medida que o médium vai melhorando com a pessoa, vai projetando um pensamento diferente, um pensamento positivo, uma vibração boa, um padrão de pensamento elevado, ele vai procurando também sintonizar com os espíritos. Os amigos espirituais também procuram sintonizar com ele. Existe um acoplamento vibratório, vamos dizer assim, e aí a obra pode vir à tona, né? Então, quando se fala que mediunidade não depende de moral, não depende de moral para que ela se manifeste, mas para que ela seja utilizada depende. Para que ela seja uma sintonia saudável, né? Para que a mediunidade seja uma mediunidade produtiva e para a real finalidade dela, que é a caridade, que é a fraternidade, que é o atendimento ao próximo, precisa de tudo isso. Precisa de transformação, né, Mar? Transformação. E o estudo, a segurança do médium é o estudo. O estudo é a disciplina. Eu achei interessante, ouvindo você falar sobre o livro, numa outra oportunidade, quando você falou que existem dois riscos na mediunidade, dois perigos na mediunidade. Dois perigos. Não é isso? Isso, o próprio Nathanael diz isso, sabe? Um dos perigos é a mediunidade iniciante, pela própria inexperiência, não é? E o segundo perigo é a mediunidade veterana. Porque o médium veterano acha que, muitas vezes, não generalizando, é claro, mas ele pode achar que não precisa mais vigiar-se, não precisa mais estudar, não precisa mais prestar atenção em determinadas coisas, né? Principalmente a ética mediúnica, que é tão importante, né? Eu acho que, entendo que a mediunidade seja como uma profissão, né? Porque a profissão também, você tem que estar sempre atualizado, não é isso? Sempre atualizado. Então, mediunidade é isso, você tem que estar sempre estudando, aprendendo, para que você, cada vez, seja um instrumento mais afinado, né? É como aquele exemplo que Kardec dá no livro dos médios, né? A respeito do violino. Isso, é. Não é? Se o grande músico, o músico tem um violino bem afinado, ele vai exercer melhor a sua técnica, né? Vai exercer melhor a sua habilidade. É, então nós temos que ser instrumentos afinados. Afinados. Exatamente. Elaborados. Eu acho que o estudo, bom, o estudo sempre é produtivo, né? Sempre é produtivo. Você se transforma. Agora, eu acho que também, ao mesmo tempo, Marco, tem a questão, quando você se transforma e você, com certeza, passou por isso, né? Recebe algumas críticas, algumas pessoas se afastam, não é assim? É verdade. Quando, isso em qualquer religião, né? Qualquer crença que a pessoa abrace, não é? Quando a pessoa se espiritualiza, a sua vida muda, não é? Mudam os seus conceitos, mudam algumas amizades, não é? A pessoa já não consegue compartilhar determinados assuntos, determinadas coisas. Até na televisão, não é? A pessoa já elabora melhor os seus canais, vê coisas mais suaves, porque já se começa a valorizar a existência, valorizar a vida, né? Sim. Olhando a vida de um outro prisma, né? Então, muda. A vida da pessoa muda. Eu acho que isso daí vem bem, só reforçar aquilo que você falou no começo, quando você nos disse que Natanael, como objetivo do livro, é esse momento em que nós estamos vivendo, né? De transformação. Nós precisamos nos transformar, né? Precisamos. Estamos numa época espiritualmente histórica para a humanidade. Nós não devemos mais perder tempo com determinadas coisas, né? Como é que nós julgamos, às vezes, tão importantes, né? Conceitos equivocados. Nós temos que rancores, vaidades, egoísmo. Isso tem que ser realmente banido no nosso coração, né? Para que nós adentremos a nova era com outro pensamento, né? Pensamento de renovação e de fraternidade. Que vai ser melhor para nós, porque viveremos num mundo melhor, né? Para todos, é verdade. Nós temos que aliviar esse clima de violência, de conflito. Principalmente na mediunidade, né? Isso. Porque hoje em dia a procura nas casas espíritas tem sido muito grande, devido à própria divulgação, o assunto, os filmes, até popularmente as divinas novelas, vemos nos vagões do metrô, por exemplo, a quantidade de pessoas lendo obras espíritas aumentou bastante, não é? Então, a responsabilidade dos médios, das casas espíritas aumentou bastante também. Pois é, a necessidade aparece e nós temos que cumprir com ela. Vamos adaptar a ela, né? Isso, isso mesmo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando ainda um pouco mais sobre atos mediúnicos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto